Olá, está no ar o programa Bocão News com o balanço das eleições 2016. Eu sou a Cintia Kelly e estou hoje aqui com o nosso editor de política, Luiz Fernando Lima, a nossa subeditora de política, Juliana Nobre, e o repórter Rodrigo Daniel Silva. E vamos falar aqui sobre essa votação expressiva do prefeito Assime Neto, que se reelegeu com 74% dos votos, dando aí um banho em cima da sua adversária direta, que era a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, que ficou ali na casa dos 15%. Eu queria começar aqui falando também de um assunto que a gente deixou no programa passado, sobre a renovação da Câmara Municipal. A gente, acho que Luiz Fernando, eu, não sei se Rodrigo, mas enfim, acho que a gente chegou próximo, a gente falou dos 30% de renovação, chegou a 35%. Esse percentual que ficou bem abaixo de 2012, que foi de 51%, 52%. Juliana, eu sei que você está aí com a relação dos vereadores, a votação deles. Como é que está aí essa renovação? Teve Canário aí, que não foi surpresa, né? A gente sabia que Canário teria uma votação expressiva, foi um dos mais votados da Câmara. Como é que você fala aí sobre essa renovação? Bom, na verdade, me surpreendeu, porque eu apostei aí que teria uma renovação de 10 vereadores, e a gente teve uma renovação de 15 vereadores, né? E nomes aí como Igor Canário, cantor Igor Canário, a irmã do deputado estadual Marcelo Moraes também teve uma votação muito expressiva, ela teve 15 mil votos. Tivemos também três pessoas ligadas à Igreja Evangélica, né? Também acho que é um dado importante de se colocar. E nomes que a gente não conhecia mesmo, né? Como Sidninho, do PTN. Tivemos também o filho do deputado federal José Carlos Aleluia, o Alexandre Aleluia. Que não foi surpresa, né? Isso não foi surpresa, exatamente. Do fundo partidário, que ele recebeu 90 mil. A surpresa, na verdade, é que ele poderia ter tido um número um pouco maior. E acabou não tendo tantos votos como era esperado, pelo tamanho da campanha que ele teve. Mas foi uma renovação grande, pelo que a gente esperava, pelo menos foram 15 vereadores. E aí nós temos o presidente da Câmara, o Paulo Câmara, que ganhou aí, foi o mais votado, com 18 mil votos. E aí a gente tem o DEM, que fez seis vereadores também. Temos o PTN, tem o próprio partido de Igor Canário, que é o PHS. Igor Canário teve 11 mil votos. E aí vamos ver como foi. O PHS elegeu quatro, não foi isso? O PHS foi um partido que foi, já no finalzinho da eleição, fortalecido por ACM Neto, né? Colocando o Igor Canário para puxar votos. E conseguiu fazer quatro vereadores. Exatamente. Vamos ver como vai ser 2017 agora. E a gente teve aí também a diminuição aí do PT. Acho que o PT teve uma queda brusca. De seis para três. Saiu o Gilmar Santiago, saiu o Lessa e Vânia Galvão também. Os três não conseguiram se releger. Valdir não concorreu. Releger, perdão. Valdir não concorreu. Colocou o assessor dele, né? Para o Lucas. Eu acho que tem alguns pontos que precisam ser destacados, né? Nessa renovação aí, nessa nova composição, na verdade, da Câmara Municipal. O primeiro deles é a votação expressiva de Aladilce, que durante toda a campanha a gente falava que esperava, e ela própria dizia que teria muita dificuldade. Mas foi a maior beneficiária da candidatura de Alice Portugal. Isso é preciso ser dito. Teve cerca de dois mil votos a mais, né? Colocou com a imagem da candidata majoritária, foi ajudada pelo partido e subiu. Segundo ponto é o Claudio Tinoco do DEM, que também brigou bastante, inclusive... Estava chorando. Com relação à questão do Alexandre Aleluia, da veba que veio do fundo partidário. Enfim, teve uma votação expressiva. O PHS entra nesse cenário como o novo PTN, de Neto? É uma pergunta que fica. O Isnar foi eleido, o Isnar Araújo, que já colocou o nome para a presidência da Câmara pelo PHS, mas, no entanto, ele é ligado também à bancada evangélica da Universal, que elegeu seus três vereadores, mantendo aí a votação de todos eles acima dos 10 mil votos. Isso mostra a consolidação dessa bancada dentro da estrutura em Salvador. A queda do PT era esperada, né? O PSB conseguiu eleger Silvio Humberto, que disputava ali com o Capitão Tadeu, e todo mundo achando que o Capitão Tadeu seria eleito. Um fiasco, né? É um ponto a ser destacado. E temos outros pontos aí que, mais para frente, a gente vai trabalhando aqui, conversando sobre eles. Mas, para falar assim, ainda em relação à Câmara, já há uma movimentação em relação à presidência do Legislativo. Uma eleição que só acontece ano que vem, mas aí já tem vereadores se movimentando. Paulo Câmara quer continuar presidente do Poder, já são quatro anos e ele pretende ficar mais dois. Tem também Geraldo Júnior, que é do Solidariedade. O Isnar Araújo, que é do PHS, não é isso? PHS tem... O que mais, gente? O José Val, que ontem lançou lá no programa No Se Liga Bocão a candidatura. E Léo Pratis aí, que diz que vai... Que, na verdade, não confirma nem nega essa eleição à presidência da Câmara. E eu sei que é muito prematuro, mas se a gente pudesse já fazer aposta ou fazer algumas análises aí em relação a essa questão aí, que é para o ano que vem. Só que a gente tem que lembrar que Paulo Câmara foi para Brasília, né? Se fez um périplo ali com os deputados, não só do PSDB, com outros partidos também, já pensando na eleição dele em 2017 para a presidência da Câmara. Então, ele já vem conversando com os caciques dos partidos para poder ter esses votos e conseguir se manter na presidência da Câmara. E aí, Geraldo Júnior está chateadíssimo, conta com quatro votos, né? O dele, mas os outros do PV, porque o Solidariedade só fez um, que foi ele, né? E Cátia Alves acabou não se reelegindo. E J. Carlos. Então, J. Carlos. A gente está vendo aí uma movimentação grande de Paulo Câmara já tentando arregimentar votos. E os outros ainda, assim, meio tímidos. O José Val, que disse que a partir de hoje ia ligar para alguns colegas para tentar conseguir votos. Como é que vocês estão também vendo isso? Eu já começo descartando o José Val, ao meu ver, assim. Na verdade, ele teve um aumento de votos muito inexpressiva. A gente fez uma contagem. Você fala que o partido dele também, o PPS, né? É, pouco mais de 300 votos. E praticamente toda nova legislatura, ele coloca o nome dele na tentativa de angariar alguma posição dentro da Câmara. Então, acredito que ele não seria presidente, não. Mas é uma tentativa de continuar como líder da bancada de governo. Dizem que essa candidatura dele é muito mais para pressionar o prefeito Assemi Neto e manter ele na liderança do governo. E vai ter que disputar com o Duda, né? Sanches. E foi muito bem votado. Foi o vereador mais votado dos democratas. E está com o nome fortalecido para essa candidatura à liderança do governo. Eu acho que a gente tem que ver alguma coisa. Por exemplo, a gente fala de partido e densidade, capilaridade, quantidade de cadeiras que um partido ocupa dentro da estrutura da Câmara de Vereadores. Mas, na verdade, essa decisão perpassa pela articulação política contra o Tomé de Souza. Não existe possibilidade do prefeito Assemi Neto, por mais que ele diga publicamente que não vai interferir, que vai deixar com que cada candidato se viabilize, não participar diretamente desta eleição. Então, ponto 1. O Paulo Câmara teve um desgaste com ele no passado, próximo, com relação à eleição. Geraldo Júnior disse que teve um acordo com o Paulo Câmara para que um abrisse para o outro. Tiago Corrêa também. A gente não colocou o nome. Tiago Corrêa deve lançar dentro do próprio PSDB a candidatura. José Val, eu também acho que é aquela candidatura que se coloca para ver o que consegue negociar. É um fato, né? E Isnar vem com essa coisa do apoio do PRB. O PRB, quando discute com o Neto lá atrás a possibilidade de João Romo ocupar a chapa na condição de vice, ele conversa com o Neto. E o nome de Isnar surge nessa conversa como uma possibilidade para a presidência da Câmara. Nada acordado, tudo prematuro, tudo embrionário. Mas o nome de Isnar, que está no quarto mandato, é um nome que não pode ser ignorado. Mas será que não há mais uma tentativa desse pessoal que é ligado à Igreja Universal de pressionar o prefeito da Seminato? É, certamente é. Mas isso não tira o fato de que uma das resultantes dessa pressão seja a presidência da Câmara. Não dá para ignorar. Léo Prates é aquela candidatura assim, se todo mundo se desentender, eu venho para unificar. O que eu acho muito pouco provável que no momento atual, nesse primeiro bienio, ele seja no segundo bienio, onde tudo aponta que a Seminato vai deixar o mandato para concorrer ao governo, e aí a prefeitura ficaria sob o comando de alguém do PMDB, pode ser que o DEM consiga viabilizar essa candidatura. Mas nesse primeiro momento é muito difícil. Paulo Câmara começou a trabalhar, mas os outros também. É bom se dizer que José Val, o próprio José Val, que a gente está colocando aí como uma candidatura figurativa, ele ligou, está ligando e disse que tem o apoio de alguns vereadores. Geraldo Júnior trabalhou bastante também desde o pré-campanha, desde a pré-campanha, desde a última legislatura, desde essa legislatura que está em vigência ainda, que vige, ele trabalha para isso. Então não dá para ignorar que todos eles estão trabalhando. E o Thiago Correia teve 10 votos na última eleição. Não, todos eles estão trabalhando, mas também a gente tem que ver o partido, a gente tem que ver a força do PSDB, porque aí a gente também pode pensar numa candidatura do prefeito ACM Neto em 2018 e não seria interessante ele se desgastar com o partido, o PSDB, por exemplo. Agora, uma outra questão que se fala muito é por que que Leoprates poderia não ser presidente? Porque é do mesmo partido do prefeito, só que a gente deve lembrar que João Henrique conseguiu colocar na presidência dois PMDBistas, né? Num bienio foi Alan Sanches, no seguinte Pedro Godinho, que também era do PMDB. Então isso necessariamente não é um pecilho, mas essa questão de composição, partidária, isso também pensando daqui a dois anos, isso também vai contar muito. E como o Luiz, eu acho que foi Juliana, não lembro, falou a importância do prefeito ACM Neto nesse jogo aí, né? Todos vão correr atrás, mas a parada final sempre é do prefeito, de quem está no executivo. É aqui, é na Câmara Federal, é no Senado, é na Assembleia. A gente falou assim da Câmara, mas eu queria falar da votação expressiva do prefeito ACM Neto, né? Conseguiu reeleição com 74%, mais de 900 mil votos, o que surpreende a gente, porque foi uma votação assim que Salvador nunca viu, né? Um prefeito ser eleito com quase 80%, gente, de votos. O que foi que aconteceu? A candidatura de Alice Portugal realmente era fraca, o PT que apoiou a candidata Alice Portugal vem realmente sangrando bastante com essa história da Lava Jato, do Petrolão. Para vocês, o que aconteceu? Para a Câmara Neto ter uma votação tão expressiva? E aí, o que a gente também pode ver, porque a gente sempre fala das pesquisas que acabam errando, eu acho que as pesquisas aqui na Bahia, elas acertaram, né? Luiz? Posso? O PT, ele, de fato, aquilo que... Na verdade, não só as pesquisas, e nesse caso muito peculiar, desta eleição municipal, o desenho eleitoral, ele estava traçado. Então, dias antes da eleição, nós comentávamos aqui sobre a incapacidade de Alice mobilizar setores do PT, de a militância do PT comprar a eleição. Falávamos que a CM Neto estava muito forte, falávamos que não víamos as outras candidaturas, que foi uma estratégia equivocada das relações institucionais do governador Rui Costa e do próprio governador Rui Costa. Isso precisa ser dito. Ele pulverizar as candidaturas não funcionou, né? Não estava funcionando, a gente já tinha diagnosticado isso através das pesquisas, e de fato isso foi consolidado na Zula. CM Neto saiu com larga vantagem e não errou. Não errou. E Alice Portugal, sem recursos, sem um projeto forte, sem contar com apoio que não conseguiu conquistar, do próprio partido, não conseguiu levantar. Historicamente se dizia que PT e DEM tinham em Salvador 25, 20, 25% dos votos. Esses votos não foram dados à Alice e não foram dados a Isidório. Isidório teve na sua coordenação de campanha a César Lisboa, que foi secretário de Relações Institucionais de Jacques Wagner e que é um articulador político. Então, assim, não deu certo. Não deu certo. Neto na torre braçada, tem trabalho para apresentar, obviamente tem diversos equívocos, mas esses equívocos não foram colocados na conta dele no período eleitoral. E a população de Salvador achou por bem que ele se mantivesse por dois ou quatro anos à frente do Executivo. Eu achei que a CM Neto saiu muito mais forte do que era esperado. Todo mundo esperava que ele fosse até... todo mundo tinha certeza que ele seria reeleito, provavelmente no primeiro turno, mas não como 70% dos votos. Seria em 50, 60%. E eu acho que tem três fatores, talvez, que expliquem também o fato de Alice não ter conseguido esses 20% que é esperado. Faltou um discurso forte, não teve um discurso consistente, tanto é que teve um alto índice de abstenção de votos, teve 400 mil votos, muito mais do que somados votos de Cláudio, de Célia, de Alice e de Isidoro. Faltou tempo, 45 dias de campanha, foi muito pouco para tentar desconstruir a imagem do prefeito Assim Neto, que foi construída durante três anos. Enfim, eu acho que foi isso. Faltou tempo, faltou discurso e faltou recursos também. Tem um dado aí que nessa coisa da costura também das relações institucionais de lançar a candidatura, por exemplo, se tirou muitos minutos preciosos na propaganda eleitoral de Alice para dar Isidoro. Sim. Que também não funcionou. Então, assim, de repente, se esse tempo tivesse destinado a Alice, poderia ter um resultado diferente ali. E a candidatura de Alice foi definida nos últimos dias, né? É. O PT demorou para se decidir, né? Para contribuir para a campanha dela. Ela, de fato, não era uma deputada tão atuante em Salvador, então ela realmente não teve tempo para trabalhar a imagem antes, não teve tempo durante a campanha, não teve apoio de ninguém, não teve dinheiro, sai da campanha com dívidas, que não sabe como vai fazer e sem o apoio de ninguém, né? Eu acredito ainda que isso ainda venha afetar o projeto dela para 2018, né? Se realmente ela vai conseguir se reeleger deputada federal. Então, a situação ficou ruim para a Alice. Ficou. Para, ao meu ver, só complicou a vida dela. Mas é um discurso muito fraco dela, e tanto que eu acho, assim, que nesses 45 dias ela conseguiu mudar de discurso várias vezes. Ela não conseguiu emplacar um discurso, né? Eu acho que... Nada colava a prefeita Semineto, a Semineto golpista não colou, a Semineto, que fez a cidade de maquiagem, não colou. E ainda vinha coisas... Quando tinha um tempo para discutir no debate, para falar sobre cultura, começava com eventos ao vento, uma coisa, assim, muito subjetiva, que não vai alcançar o eleitor nunca com esse discurso. É um discurso de deputada. É um discurso de parlamentar, um discurso que ela faz na Assembleia, porque já foi deputada estadual, um discurso que ela faz na Câmara, porque é deputada federal. Então, não é um discurso para quem quer disputar uma prefeitura de uma cidade como Salvador, uma cidade tão cheia de peculiaridades, perdão, como Salvador. Então, acho que ela pecou do início ao fim e pecou, sobretudo, quando se colocou de forma firme no arredopédio, que era a candidata para disputar aqui. Já que o PT também não tinha candidato a algum ilícice da mata, que não é boba nem nada, sabia das dificuldades financeiras, sabia, por exemplo, isso é um dado de bastidor, ela perguntou, por exemplo, às pessoas ligadas ao governador Rui Costa, se havia um dossiê, um dossiê contra o prefeito Assemi Neto ou um dossiê a favor do prefeito Assemi Neto para ela saber exatamente onde ela teria que atacar. E ninguém tinha esse dossiê. E por isso também ela não quis se candidatar. Mas Alice Portugal insistiu e eu acho que aí é a questão do plano B de Alice Portugal de ter votos que façam com que ela consiga se reeleger em 2018 a deputada federal. Luiz Fernando estava querendo falar. Não, na verdade, sobre ele, se tinha essa coisa, a gente chama de dossiê, mas isso nada mais é porque o dossiê ele quer... As informações necessárias para o planejamento de campanha, gente. Mas é isso, não tinha nada, nem para bem nem para o mal. Alice Portugal entrou em uma campanha em que há cinco dias de começar uma campanha, a gente sabe que uma campanha de 45 dias, você está falando de 50 dias, você não consegue, criar um discurso que pegue, que colhe com 50 dias, a gente tem que construir um discurso. Não se tinha um projeto de governo, não se tinha um relatório mínimo sobre quanto custaram as obras de fato, ela vinha, dava uma informação, não, ela te rebatia, não, você está mais formada, deputado. Exatamente. Então você quebra até aquilo que é substancial no seu discurso que tem potencial para colar. E algumas questões que poderiam ter sido abordadas não foram, por exemplo, o desabamento que vitimou algumas pessoas durante a gestão do prefeito Assem Neto. A guarda municipal que é bastante questionada, já matou. Não era o clube. Não foi, não foi. Teve morte, em relação à guarda municipal que você falou, teve uma morte lá no comércio e isso não foi tocada. deu uma questão. Ah, também, será que houve um receio dela de falar? De fazer, de denunciar, de mostrar irregularidades? Ontem na rádio, a vereadora Aladilce falou do morar melhor. Sim, pedir auditoria. Morar melhor? Pediu auditoria para saber os valores ali, se estão ok, se não estão. E isso também não foi tocado na candidatura de Alice Portugal. Então, assim, a gente via uma séria sacramento que naqueles nove segundos ou trinta e poucos segundos que tinha na inserção, falando, jogando duro, dizendo que realmente nas áreas pobres de Salvador as coisas continuavam ruim. A gente teve uma séria sacramento que tinha essas informações, óbvio, por ser vice-prefeita, e que conseguiu usar, mas o tempo dela era muito pouco. E não tinha nenhum aliado, né? Ela ficou meio... Isso, solta. Perdão, ficou muito... A doida do pão, como as pessoas chamam o João Henrique do maluco do pão. E ficou assim. Então, Alice Portugal não soube de jeito algum aproveitar nenhum dado, nenhuma informação, nenhuma fragilidade do governo de Assime Neto, porque todo governo tem fragilidade. Todo governo, aqui, na AXIM, em qualquer lugar, tem fragilidade. Ela não soube aproveitar ou teve medo de aproveitar ou não quis aproveitar. Para mim, Alice Portugal, nessa eleição, é um enigma nesse aspecto, porque uma deputada que sempre foi tão combativa, se colocar tão na retranca como ela ficou, eu confesso que até agora eu não entendi. eu acho que o discurso dela, mesmo que fosse fraco e não conseguisse provocar um segundo turno, poderia tentar fortalecer uma candidatura dela para 2020. E eu acho que da forma que ela saiu, ela não consegue nem viabilizar essa candidatura. que a Alice sai menor do que ela entrou. Ela sai menor do que ela entrou. Ela sai menor. Mas isso também é fruto do seguinte, você, para atacar, desculpa, você precisa ter informação. Eu acho que a gente volta e retoma para fazer uma análise. A gente retoma aquela questão de que a oposição à AXIM Neto foi muito fraca na Câmara, a projeção dessa nova oposição não é boa. Então, ele nada, surfa em céu de brigadeiro. Não se teve, volto, vou ser repetitivo, a Alice não encontrou um discurso porque não encontrou respaldo para o discurso, gente. Ela não tinha informação. Alice não tinha um marqueteiro. Eu estou entendendo tudo que você está falando, Luiz, mas a gente tem que lembrar que apesar de, ah, o PT definiu o candidato apoiar já nessa reta final, isso é uma coisa. Mas a Alice Portugal já sabia, já tinha colocado o nome e já sabia das dificuldades de o PT ter um nome há muito tempo. Sim, mas ela não se preparou, mas talvez ela não acreditasse. Houve uma falha dela. Acreditava. Acreditava. Houve uma falha dela e especificamente dela. Essa coisa, porque não teve um marqueteiro, mas ela teve gente no entorno dela que poderia ter feito isso e não fez. Não fez, não teve competência para fazer. Quando a gente traz essas discussões, a gente não está tirando a responsabilidade dela sobre a candidatura dela. O que a gente está falando é que ela, além de não ter se preparado para isso, que ela deveria ter se preparado uma vez que o nome dela estava posto desde 2012. Então a pergunta é por que a Alice não se preparou? Eu acho que ela não esperava que enfrentaria tamanho, tamanha dificuldade. Eu acho que eles se prepararam para o PCdoB e isso se dizia bastidor dentro do PT, militância e dirigentes petistas riam, dizendo o PCdoB está fazendo uma campanha achando que está no interior ou achando que está fazendo uma campanha para deputado federal. Mas foi uma campanha para deputado. Então, tudo bem. Ficou muito claro, né? Acho que para mim ficou muito claro que foi uma campanha para deputado. Mas nem isso está garantido. Não, não está garantido, mas que a campanha foi para isso foi porque você percebia isso. A campanha foi perdida. Você sabia que não era um discurso de candidato a prefeito. Não era. A campanha não foi nem uma coisa nem outra. É, porque é uma coisa que a gente está falando da campanha, mas a gente está falando da imagem de Alice, né? Ela lá na Câmara tinha essa postura combativa e todo mundo esperava que ela massacrasse a Semineto. Massacrasse, né? Mas, assim, conseguisse ir teste a teste com a Semineto nos debates. Ela não conseguiu. O questionamento é por que ela, como deputada, como pessoa, como política, não conseguiu ir para frente mesmo com uma campanha pequena, mesmo com uma campanha mínima. Então, assim, ela não conseguiu por quê? Eu acho que faltou planejamento. Eu acho que faltou bons assessores. Eu acho que a gente fala tem a responsabilidade dela, mas não é um maqueteiro. Eu acho, assim, a gente está acostumado a ver campanhas, pessoas que estão ali no staff que direcionam. Inclusive, por exemplo, na campanha de 2012, a gente dizia que a Pelegrino está com um discurso único de time, né? Governo Federal, Estadual e Prefeitura e não está conseguindo expandir isso. E se questionava isso. Mas isso era um direcionamento. Você tem uma linha. A Alice ficou perdida. Ela não tinha uma linha. Portanto, ela não estava bem assessorada. Não, mas por isso a mudança de discurso o tempo todo é 45 dias. É, fica perfeito. Ficou zureto. Tirou para todo lado e não acertou nada. E um outro candidato que também ficou aquém do que se imaginava lá atrás, o Sargento Isidoro, gente, com aquele botijão eterno nas costas, com aquela Bíblia também o tempo todo ali. Eu não sei, na verdade, qual é a finalidade de estar com aquela Bíblia o tempo todo. Até porque a Bíblia que a gente tem que ter acho que é a Constituição Federal, porque é isso que rege o Brasil. Mas, enfim, não conseguiu. E aí, na propaganda, ainda tinha uma dancinha, acho que era o futuro ali. Que eu achei assim, então, para que o governador Rui Costa teve aquilo ali como uma candidatura da base? o Sargento Isidoro chegou até a usar o dia da convenção, o Rui Costa ali dando apoio, que não poderia ter feito isso, mas usou. E a Justiça, acho que nem se deu conta, acho que não deu tanta importância assim. Aí você viu um candidato que acho que teve o quê? Oito por cento? Oito, nove por cento? A ideia do governador era tirar os votos dos conservadores. Exato. Não tirou, gente. Não tirou, não conseguiu. Foi um fiasco. Na verdade, Isidoro é um personagem e a gente precisa analisá-lo como tal. A estratégia era tirar votos dos conservadores e também dar aquele voto das pessoas que querem brincar, né? Que tem esse voto, né? Tem o voto do Tiririca, tem mais de um milhão de votos, o voto lúdico, né? Esse voto que a gente chama de protesto, mas, na verdade, não é protesto, é um voto de descrente. É o voto do crente e do descrente, né, Isidoro? O cara que não acredita mais na política e o cara que, em tese, acredita em Deus. Naquele típico, naquele formato ali de divindade, né? Não funcionou e não dá para ser levado a sério, gente. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção é o que eu vinha falando. A derrota, se acontecer, vai acontecer. Eu acreditava, óbvio que Alice perderia. Vai cair no colo de quem? Para mim, a derrota de Alice cai no colo dela. Mas o prefeito Assemineto, numa coletiva, no dia que foi reeleito, ele disse que essa derrota é do governador Rui Costa. É? O governador Rui Costa? É complicado avaliar isso, né? Não cola. Mas ele vai tentar colar isso. Para além dessa questão de Assemineto falar isso, Otto Alencar, senador do PSD, teve aí uma vitória expressiva nas urnas, conseguiu eleger 82 prefeitos, ele chegou a falar que Rui Costa não conseguiu, não preparou ninguém para essa disputa aqui em Salvador. Isso foi uma crítica direta, a postura do governador Rui Costa. E aí, acho que também já abre aí uma possibilidade de Otto Alencar, de repente, sair candidato ao governo em 2018, ou, de repente, Otto Alencar apoiar o prefeito Assemineto em 2018. Ele nega. Ele nega isso, mas as movimentações, elas podem acontecer, né? Porque ainda falta um tempo até as eleições de 2018. E Luiz conversou com ele, fez matéria sobre isso. Mas, primeiro assim, a derrota foi de quem? Foi de Rui Costa? Eu acho que não existe um derrotado só, né? Acho que a gente simplificar bastante, reduzir bastante uma eleição numa capital que tem essa quantidade de votos que representa esse eleitorado dentro do Estado, né? Essa roda tem 1 milhão e 500, 1 milhão e 900? É, 1 milhão e 900. 1 milhão e 900, né? Quase 2% do eleitorado da Bahia. 20%. Desculpa, quase 20% do eleitorado da Bahia. Então, assim, é considerado. A Alice é a que tem o maior prejuízo. Ponto. Isso é fato. Fato. E foi preparado o terreno pra isso. Rui Costa perde quando o Rui Costa centrou fogo. E a crítica de Otto Anencar, e eu não entendo essas críticas como uma uma porta sendo aberta pra uma eventual saída. Da boa. O que eu vejo é o seguinte, pô, toda vez que alguém que é do grupo critica é porque quer sair, é porque tá minando, é fogo amigo, não vejo bem por aí. O que eu acho é a estratégia de pulverizar as candidaturas se mostrou equivocada. Ponto. Sobre Otto Anencar, Otto Anencar sai muito fortalecido, é a noiva, como se chama, como a gente define, né, no jornalismo, é a noiva, todo mundo tá cortejando. ele nega peripitorialmente e a história dele até o momento diz que de fato ele não é de trair, né, pode acontecer. É, não há traição. Acho que se ele sair, eles saem no ano que vem entregando os cargos. Os sinais são de que o governador Rui Costa, ele já disse isso publicamente, tá cercado de petistas, como Dilma estava, ele já disse isso, né, que é o governo ideocrático que ele chama, né. Ele disse isso quando? Ele disse isso pra mim essa semana. Isso. É, mas ele já tinha dito isso anteriormente também, que não era recebido nas secretarias como deveria, assim como os deputados estaduais vivem dizendo isso, né, Otto, ele ali fala pelos deputados dele, fala pelos prefeitos, então o que eles querem é espaço. Como é que vai ser isso? Agora, uma outra coisa que a gente tem que salientar, obviamente, que a gente não deixa de falar nunca, é que a gente queixa, reclama, critica o tempo todo os políticos de um modo geral por sempre estarem falando em eleição e a gente fica tentando antecipar e fazendo exercícios de futurologia de eleição de daqui a dois anos, acabou uma eleição, agora a gente está projetando a próxima e já falamos em 20. É porque a gente não fala à toa, a gente fala porque existe uma movimentação. Óbvio, óbvio que sim. E eles, obviamente, não vão dizer e revelar isso que há essa movimentação, então eles sempre em entrevistas falam, não, a gente está pensando nessa eleição atual, mas a gente sabe que toda movimentação sempre gira em torno da próxima eleição, os acordos que são feitos, já tem até uma chapa pronta aí para o prefeito ACM Neto, né, se a gente parar para pensar, a gente já sabe quem ele como cabeça de chapa, quem fica na vice e senado quem é que vai disputar, mas a gente não vai entrar nesse, nessa questão agora, fica para o próximo programa. Só para a gente poder adiantar, Luísa, não sei se você quer continuar falando. Eu só ia complementar que eu acho que não cola a derrota de Alice em Rui, mas ele botou a cara dele na propaganda eleitoral dela, pode ser que isso seja relembrado em algum momento, não que isso vá colar, mas acredito que ACM Neto vai querer colar outras situações do governador, como operações e irregularidades de campanha e tal, como a gente está acompanhando aí essa semana. A tendência agora é tu ir para um embate maior com o Rui Costa já pensando em 2018. Exato. E para a gente encerrar, porque o programa já está chegando ao final, a gente teve na terça-feira a operação Hidra de Lerna, que bateu aí na porta, isso entre aspas, do governador Rui Costa, porque se fala que a campanha dele em 2018 teve caixa 2 da empresa OAS. 2014. Isso, 2014, e eu falei o quê? 2018. A pessoa está maluca. então da campanha em 2014, caixa 2 da OAS. E aí os petistas fizeram a coletiva no final da tarde, início da noite, falando que isso também é para tentar desestabilizar o governador Rui Costa, que apesar de todas as denúncias contra o PT, todos esses petistas envolvidos aí na Lava Jato, o Rui Costa é o único que aparece aí de forma limpa, íntegra. e aí também os petistas acreditam que isso é para prejudicá-lo em 2018 quando ele deve tentar a reeleição. Como eu falei, o programa da gente está terminando, mas eu queria a opinião de Luiz, Juliana e Rodrigo. O que vocês acham e qual o impacto disso? Eu preciso falar que essa operação estourou às 6 horas da manhã e 7 e 7 e meia já estavam dando essa operação que os agentes estavam lá na sede do PT, na Propeg e acho que quase 12 horas depois o governador Rui Costa emitiu uma nota falando que não sabia nada sobre a operação. 12 horas depois. O que eu ouvi das fontes, das pessoas que a gente conversou no bastidor é que dentro do PT ela já era esperada, não dessa forma, mas esperada uma operação para a Bahia porque na cabeça deles é o seguinte, Lula, Dilma, Pimentel e Minas, a trincheira agora é Bahia. Para eles existe um direcionamento claro da Lava Jato e esse direcionamento tem como objetivo se não exterminar, diminuir o PT. E dentro desta lógica é natural que pega Dilma, Pitimada, Lula frequentemente ocupando as páginas meio polícia, meio política. aí você foi para Pimentel que está em Minas Gerais, governador de Minas Gerais que está sob investigação e implicado. Agora chega-se a Rui Costa. Inicialmente o que se tem é muito pouco ainda para condenar, para de fato dizer o que vai acontecer, é preciso investigar mais e é esperar, é esperar para ver quais são os próximos passos. Há de se dizer também que muita gente na Bahia está preocupada com a extensão não apenas dessa operação como de outras. A Lava Jato, a Folha de São Paulo deu nessa semana na coluna Painel que um policial da Polícia Federal disse uma coisa interessante que se olhar para a esplanada, tirar 5%, o restante todo está na Lava Jato. Ele exagerou nos números, obviamente, mas é algo para se ligar a luz de alerta para todo mundo e não faltou gente pegando o voo rapidamente de Salvador com direção a Brasília para pegar mais informações sobre isso durante essa semana. Juliana? Bom, eu acredito, na verdade é muito cedo também para falar sobre isso, mas eu acredito que não vai colar do governador Rui Costa, eu acredito que vai seguir para outros nomes como o próprio Jacques Wagner e acho que para Rui não chega tão intensamente assim, é a sensação que eu tenho por enquanto, mas é isso que o Luiz está falando, pode ser que tenha outros direcionamentos para outras pessoas e aí o foco não seja mais ele. Eu acho que demorou demais a resposta dele para sair, ela estava em todos os sites nacionais e teve uma resposta muito questionável, eu apenas disse desconheço essa operação e eu acho que teve tantas horas para dizer desconheço essa operação. Exatamente. Gente, no programa passado a gente fez uma brincadeira aqui, na verdade, Luiz Fernando, Juliana, Rodrigo e eu, a gente fez aí umas apostas para ver quem seria eleito vereador, os nomes que estavam em novos. Vamos ver aqui, acho que a gente chegou quase, Luiz Fernando acertou aqui, Marcele Moraes, Igor Canário e só. Dos quatro. Dos quatro. quem aqui? Juliana Nobre que colocou cinco, viu, Ju? Ela acertou Marcele Moraes, Aleluia, o Alexandre Aleluia e Igor Canário. Vamos ver aqui, essa bolinha de cristal, Rodrigo Daniel acertou Canário, Alexandre Aleluia e Marcele Moraes, é isso? Marcele Moraes, eu errei Binho, Binho de Ganso, Binho de Ganso, todo mundo apostava, inclusive essa é uma revolta aqui no Solidariedade, primeira revolta sua, porque algumas pessoas dentro do partido não defendiam que houvesse essa coligação com o PV, que acabou prejudicando o Binho de Ganso, o J. Carlos Júnior, o filho e Cátia Alves. E eu acertei aqui Marcele Moraes e Marta Rodrigues do PT e rei Thaís Sagama, que eu achava que ela ia conseguir, até porque teve todo o apoio do partido, teve o apoio do partido, teve o dinheiro do fundo partidário e Larissa Moraes, que era aposta de Lúcio Vieira Lima, não aguentava mais receber, gente, o WhatsApp, ele pedindo voto. A gente teve algumas surpresas, Larissa Moraes. É, o PMDB tem essa característica, tem candidatos bem votados que não conseguem se eleger em função das coligações, Pedro Godinho teve mais de 7 mil votos novamente. O PMDB Felipe Lucas, que é Felipe Lucas. Felipe Lucas foi. que é afiliado de Fontana. 9 mil votos. E que botava faixas e os vereadores todos ficavam irritadíssimos com isso. E acabou favorecendo a campanha dele. Gente, a gente vai ficando por aqui. O balanço das eleições de 2016 acaba aqui, mas na próxima semana a gente vai, a partir de agora, fazer balanços semanais sobre a política em Salvador, a política no Brasil. Eu espero vocês. muito obrigada pela audiência. Tchau. Tchau.